Olha, um jovem de 22 anos foi assassinado a tiros do povoado Novo Nilo. Cadê as imagens aí? Bota a imagem. Esse aí é zona rural Timon. Ele parece com um grilo, né? Segundo informações da polícia militar, esse sósia do grilo teria sido atingido por um disparo de arma de fogo na região pegada ao Tórax. Não, peraí. A região próxima ao Tórax ou é cabeça ou é virilha? Como já vê isso? Deve ter sido abaixo, né? Hein? Eu não sei quem foi que fez esse estudo de anatomia aí não, mas no Tórax é Tórax. Então acima do Tórax é cabeça, abaixo do Tórax já vem partes baixas, né? Virilha e tá pra diante. Vamos ao vivo aí com o repórter. Tá no ponto aí quem é? Eita, TV Antena 10, zona chibata. Onde é que ele tá? O Alexandre, hein? Sobe o texto aí. Ele tá lá em José de Freitas. É o Alexandre. Tá no ponto aí nosso primo Alexandre. Alô, garoto. Estamos em José de Freitas, essa terra maravilhosa. Dá um recado aí, por favor. Boa tarde, ao vivo. Olá, muito boa tarde, Beto. Boa tarde a você que acompanha o Balanço Geral. Fugiu um pouquinho aqui o meu retorno, Beto. Estamos em José de Freitas, na Praça Central, o governador Pedro Freitas, para falar de um crime que aconteceu ontem no município de União, exatamente na localidade Novo Nilo. Por volta das 22 horas, um jovem identificado como Juan Neves da Costa, de 22 anos de idade, ele foi assassinado com um tiro na região do Tórax. Ele ainda chegou a correr para pedir socorro, mas acabou caindo próximo a uma residência. O fato aconteceu na conhecida rua da subestação, no povoado Novo Nilo. Conversamos com o major Antônio de Souza, que é subcomandante do 26º Batalhão lá do município de União, que traz mais detalhes aqui dentro do Balanço Geral. A guarnição aqui, sob o comando do sargento Gilson, aqui da cidade de União, encontrava-se em Ronda, quando por volta das 23 horas, recebeu uma informação de populares de que na localidade Novo Nilo, próxima à subestação, havia uma pessoa aparentemente morta, lá na via pública. O guarnição forte é o local, constatou de fato de que havia uma pessoa em óbito, e possivelmente alvejada com um disparo de arma de fogo, e aparentemente só o que se sabe é que é uma pessoa moradora de rua, não se sabe onde mora, o endereço, e também não sabe precisar de idade, mas é uma pessoa jovem. Segundo o popular, o nome Juan, só que se foi colhido no local, mas não se sabe a motivação do delito. O local foi isolado, foram tomadas providências, corpo removido para o eméreo para posterior reconhecimento dos familiares, e agora cabe à Polícia Civil investigar a motivação do delito. Então aí como informou o subcomandante do 26º Batalhão lá do município de União, Major Antônio de Souza, o jovem Juan era andarilho, andava ali pelas ruas da região do Novo Nilo, também da cidade de União, e acabou sendo alvejado com um disparo de arma de fogo. Não se sabe se ele foi confundido com alguém, se devia drogas, né? Segundo a polícia, ele era usuário de drogas e acabou sendo assassinado na noite dessa segunda-feira. O fato agora será investigado pela Polícia Civil do município de União do 20º DP.